Olá, pelo segundo ano seguido por causa da pandemia, os fiéis foram obrigados a acompanhar as celebrações do Domingo de Ramos pela televisão, pela rádio e pelas redes sociais. O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmoro Oliveira de Azevedo, celebrou uma missa na manhã deste domingo na Catedral Cristo Rei em Belo Horizonte. À tarde, a celebração foi no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas Gerais. Tradicionalmente, o Domingo de Ramos começa em uma procissão dos fiéis, que carregam um ramos nas mãos em memória à narrativa bíblica, que apresenta a chegada de Jesus no momento triunfal em Jerusalém, uma semana antes do seu Calvário. A data marca o início da Semana Santa. Por causa das medidas sanitárias, o arcebispo, acompanhado de ministros e consagrados, representou com ramos nas mãos os muitos fiéis que acompanharam a celebração de suas casas e se preparam para a paixão de Cristo. Este é o Deus que nos ouve. Esta é a escuta de Deus amorosa com a resposta dele, Cristo, que entra na nossa condição humana. Entra na nossa condição humana para nos levantar e nos resgatar. Porque Ele pode, pode porque ama e é por amor que Ele se oferece. Ensina-nos, portanto, que ter a condição e o ouvido de discípulos para darmos conta de não perdermos a perseverança e de não nos cansarmos de labutar pelo bem e pelo amor, Ele nos convida a entrar profundamente no mistério da sua paixão e da sua morte. Assim o faremos no caminho desta Semana Santa. Sobretudo com uma tarefa importante de fazer da nossa casa exatamente o lugar deste grande retiro espiritual. fortalecendo assim como a nossa igreja nos convida, pois estamos vivendo o ano da família, para colocarmos a família no centro da vida da igreja e no centro da sociedade e transformá-la como verdadeira escola de amor e de fé, como é a sua missão e também a sua grande tarefa. Segundo o Dom Valmor, a Semana Santa é o grande retiro dos cristãos, que inspira a vivência da fé durante todo o ano. Ele orientou que todos unam o próprio coração ao redor de Jesus em uma grande coroa para tocarmos na força de seu amor para brotar em cada pessoa uma sabedoria nova. André Cristino, para o Horizonte Notícias Informa. André Cristino, para o Horizonte Notícias Informa.